Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Sabrina Nunes por aqui e hoje nós vamos falar sobre showroom. Mas afinal, o que é showroom? Esse nome bonito que um monte de gente, um monte de marca fala por aí. Showroom é um espaço físico onde ele é usado para poder atender os seus clientes ou potenciais clientes, sendo que esse espaço normalmente não é em lugar onde normalmente funcionaria uma loja, onde tem grande fluxo de pessoas. Showrooms são lugares mais reservados, são lugares menores, onde você consegue dar um atendimento mais personalizado para os clientes. É muito utilizado pela galera que tem um e-commerce e não quer ter uma loja física, num ponto de rua. Se você chegou nesse vídeo, se você já está aqui no canal há tempo, comenta aqui embaixo, hashtag inteligência do YouTube, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal porque é importante para mim poder estar sempre motivada trazendo mais conteúdo para você. Não é papo de YouTube não, tá? Quando você deixa o like, quando você comenta, eu consigo entender que tipo de vídeo você gosta para que a gente produza mais esse tipo de vídeo do lado de cá. Mas vamos lá, né? Por que eu montei o showroom? O que aconteceu que eu precisei montar o showroom? O nosso showroom, primeiro, ele começou como espaço físico dentro da Francisca Joias, então onde era o escritório eu criei o showroom, peguei uma salinha pequena e transformei em um showroom. E o que era para ser ali um espaço só para receber um cliente ou outro, começou a ter uma demanda maior. Começamos a ter mais clientes, mais pessoas vindo ali buscar o produto porque as pessoas ainda têm aquela necessidade de pegar, de ver e muitas vezes não têm credibilidade, confiança, não estão seguras para comprar online ou precisam de algo mais urgente. Então o showroom era usado nessas situações. Porém, a Francisca ficava num casarão, esse showroom começou a ter um fluxo maior de pessoas. Então nós decidimos levá-lo para uma sala comercial. É um ponto muito importante quando você decide ter um showroom porque você precisa estar preparado para ter o contato com o público, estar preparado para ter uma logística dos produtos que tem no site e estão no showroom ou que estão no showroom e estão no site. Então esse era um desafio nosso constante. Óbvio que para isso hoje existe, na própria Vetex, que é a nossa plataforma, existe uma maneira de você ter esses estoques integrados. Mas não era o que funcionava na época, cada um tinha seu estoque e a gente vivia para cima e para baixo com os estoques. O showroom chegou a faturar 50 mil por mês, que é um valor muito bacana para um espaço que não é ponto de comércio, ponto comercial na rua, sabe? Era no sexto andar de um prédio. E o grande foco do showroom era trazer mais credibilidade para a marca, trazer um espaço para que outras pessoas conhecessem mais a marca e principalmente credibilidade. É impressionante como você falar que tem um showroom, que tem um espaço físico, a pessoa pode estar no parar, mas ela te vê com outros olhos. Infelizmente, quando a gente fala em e-commerce, em loja online, as pessoas que estão distante da gente, elas ainda têm aquela visão que é uma lojinha, que é um negocinho no fundo de casa, que é um negocinho que você toca do seu quarto no seu mundinho. Está tudo bem se a gente começa assim. Só que a gente vai crescendo e as coisas não funcionam assim. Na época, a Francisca já estava com 28 colaboradores, imagina, né? Então, a gente montou o showroom também. O showroom era um grande canal para a gente poder trabalhar com revendedoras. A gente também trabalhava com a estratégia de revendedoras, pela qual nós paramos. Eu posso depois fazer um vídeo para vocês e explicar por que eu parei com o trabalho com as revendedoras. Comenta aí se você quer que eu faça esse vídeo para vocês. Então, a gente parou com as revendedoras, mas na época do showroom nós tínhamos as revendedoras, então era um espaço bem legal, por quê? A revendedora podia trocar, ela podia pagar no cheque, ela tinha um espaço ali para recebê-la porque elas querem ver, elas queriam tirar foto e mandar para as clientes delas. Então, foi pensando nisso, tá? Apesar que com a loja online também revendedoras podem comprar, mas não é possível pagar no cheque, né? A gente trabalha só com cartão na loja online. Então, esses foram os motivos que me levaram a ter um showroom. E a pergunta que você deve fazer agora para você é se é ou não é o time de você criar o seu showroom. Aconteceram várias coisas. Eu tive no início da Francisca Joias um showroom, que não é esse que eu estou contando para vocês no vídeo, bem no inicinho da Francisca Joias, só que esse showroom estava tirando o meu foco do meu negócio principal, que era o e-commerce. E aí eu decidi fechar o showroom, foquei no e-commerce. Quando a Francisca cresceu, aí sim eu abri o showroom. Só para você entender o que aconteceu. Ou seja, no início eu abri o showroom, tomou muito minha energia, tomou muito meu tempo, me tirou o foco, eu fechei esse showroom, foquei no site e depois eu abri ele. Quando a gente mudou aqui para Limeira, que é de onde eu estou gravando esse vídeo hoje, eu encerrei as atividades do showroom no Rio. Por quê? Ia ficar mais uma empresa com mais um negócio para eu tocar lá e eu aqui. Não ia ser fácil. Então eu decidi fechar o showroom no Rio, a gente não abriu outro showroom ainda, não sei se vou abrir, mas foi um negócio que foi muito importante nessa minha jornada. Importante para ouvir mais o cliente, importante para estar perto do cliente, importante para sentir mais o que o cliente quer. E algumas coisas eu aprendi nessa jornada. O cliente que compra físico, produtos físicos no showroom ou na loja, é bem diferente do cliente que compra online. E quando você tem um showroom, você precisa ter os mesmos produtos do showroom na loja, porque as pessoas vão para o showroom ou para a sua loja online pelas suas mídias sociais ou pelo marketing que você fez ou por alguma campanha que você criou. E quando elas chegam lá e não encontram aquele produto, elas se sentem frustradas, se sentem tristes. Então o estoque, o grande segredo é você manter os dois estoques unificados, manter os dois estoques como um só e tendo os mesmos produtos nos dois canais de venda. E por que eu fechei o showroom? Vou te contar. Porque eu vim para a Limeira. Não era porque não era lucrativo, era uma empresa que tocava com dois colaboradores só, a gente faturava 50 mil, o aluguel era super em conta, então dava para manter. Porém, aqui em Limeira, com uma empresa no Rio, eu ia ficar muito tempo na estrada e é exatamente por isso que eu mudei para a Limeira. Quanto gasta mais ou menos para montar um showroom? Depende do que você quer. Eu sempre fui muito das pessoas que fazem muita coisa com pouco recurso. Então eu sempre me acostumei a ter poucos recursos. Então o showroom a gente montou com pouco dinheiro. Então quando você vai comprar a marcenaria, existem três tipos de marcenaria, por exemplo, tem a mais cara, a média e a mais simples. Só que aí eu sempre me pergunto, a estratégia que eu utilizo é essa, eu me pergunto, ter uma marcenaria mais cara vai me fazer vender mais? Sim ou não? E tem outro problema, o dinheiro que você investe nesses coisas, por exemplo, marcenaria, coisas físicas, lustre, decoração, cadeira, ele não é um dinheiro que volta para a empresa rápido. Ele é um dinheiro que vai ficar lá por um bom tempo até você recuperar esse investimento. Ele é um tipo de investimento diferente. Já quando você faz um investimento em mercadoria, em produtos, você pega ali o seu caixa e compra produtos, esse dinheiro ele gira mais rápido, porque você vende, tem lucro, compra de novo, vende, tem lucro. Então assim, não é que você não deve fazer uma decoração bonita ou fazer um local aconchegante, é que você pode fazer isso com recursos menores. Então tenha um valor estipulado, ah, eu vou montar o showroom, eu posso gastar 20 mil, eu posso gastar 10 mil, eu posso gastar 100 mil, o que seja, mas tenha esse valor estipulado para que você não extrapole os cálculos e invista todo o seu dinheiro no showroom. Lembra que o showroom, ele vai abrangir um determinado espaço, você não consegue com um showroom vender para o Brasil inteiro, aí você vai vender pelo WhatsApp, não com o showroom, e para vender pelo WhatsApp você não precisa ter um showroom. Você não consegue com um showroom atender o Brasil inteiro, assim você vai vender como? Pelo e-commerce. Quando você tem um showroom, você vai acabar atingindo cidades ou pessoas que estão ao redor ali, num raio de 80 quilômetros talvez, 100 no máximo, agora quando você quer atingir mais pessoas, você precisa de um e-commerce, para isso que vocês precisam de um e-commerce, para conseguir vender para o Brasil inteiro. E é como eu digo para você, você precisa crescer de maneira sólida, sendo o melhor da sua cidade, trabalhar para ser o melhor da região, sabe aquela marca super desejada da região, que todo mundo sabe o Instagram de cor, então esse tem que ser o nosso objetivo inicial. E para esse ser o objetivo inicial, ter um showroom pode ser um ponto positivo, ou pode ser um ponto negativo, como foi para mim, que te tira do foco, tá? Então entenda hoje qual é o seu foco, qual o seu objetivo, onde você vai colocar energia, o que de verdade você quer fazer crescer e fazer acontecer. E aí depois tome a sua decisão, se você precisa ou não precisa de um showroom. Espero que tenha gostado desse vídeo, deixe teu like, deixe um comentário aqui embaixo, é importante para mim, se inscreve no canal, e aqui eu vou deixar mais vídeos, para que você possa ver aqui, só clicar aqui, tem um monte de vídeo aqui nessa tela, para você assistir mais, e continuar vendo comigo, tá? Beijão, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho